Olá, espectadores e espectadoras do Bom de Ler. Com muita alegria, nós chegamos no último episódio do ano do Bom de Ler de 2017. E escolhemos uma escritora que, para o Bom de Ler, é uma escritora muito especial, que é a Noemi Jaffe, e o livro dela, Não Está Mais Aqui Quem Falou, um livro publicado pela Companhia das Letras, em meados de 2017. Com certeza vai estar aí entre os finalistas, eu vou torcer muito por ele. Nos prêmios nacionais, os prêmios que logo mais vão começar a avaliar, vão começar a soltar as listas e tal, tenho certeza que ele estará entre os primeiros colocados aí na categoria de contos. Eu conheço a Noemi já faz muitos anos, dos meus anos lá de Companhia das Letras, quando ela nem tinha ainda publicado nenhum livro, mas já era uma colaboradora assídua da editora. E depois eu vi, quando ela se tornou autora, o primeiro livro que ela publicou pela editora, o romance dela eu acompanhei também, gostei muito do romance, do Iris. Mas eu gosto muito e admiro muito a Noemi também, porque ela foi e continua sendo a minha professora, e também professora da Carol. Eu tive aula com a Noemi no Instituto Vera Cruz, no ISI, o Instituto de Ensino Superior do Vera Cruz, no curso de formação do escritor. Ela foi minha professora da disciplina de ensaio lá. E atualmente eu frequento a Escrevedeira, que é o espaço que a Noemi abriu aqui em São Paulo, na Vila Beatriz, Zona Oeste aqui de São Paulo. Frequento o curso que ela dá de escrita uma vez por semana, toda terça-feira de manhã. E poder toda semana contar com essa presença da Noemi na minha vida, falando sobre literatura, fazendo críticas, dando as opiniões, e fazer os ensinamentos, principalmente os ensinamentos, tem sido muito importante para mim. Então é com muita mesmo, mas muita alegria que a gente escolheu a Noemi para fechar o nosso Bom de Ler de 2017. A Noemi tem uma escrita que é muito criativa e muito original. São textos breves que se misturam com relação a gênero, né? E gênero nunca foi para a Noemi uma camisa de força, ela não se prende a essa moldura de encaixar o texto em um ou outro gênero. Então isso você, lendo o livro, você percebe esses encontros, né? Ora um tom de crônica, ora um tom de um conto um pouco mais tradicional. Os textos flertam com vários outros gêneros ou tons. Tem momentos em que parece que você está lendo uma lista, né? E a Noemi gosta muito de saber e coloca muito nos textos a questão da origem das palavras também. Então é isso. É um livro de contos muito variados, né? Que não cabe aqui fazer paráfrase deles, né? Mas que é para mim um livro muito solar. Não está mais aqui quem falou. Tem também essa característica para mim do labirinto. A Noemi, ela nos coloca num universo que é o universo da linguagem, né? Da linguagem como um jogo, uma brincadeira. Você começa a percorrer os caminhos dessa linguagem sem saber onde é que esses caminhos vão dar, né? Então por isso que me lembra um pouco o labirinto. Também é uma escrita que me instiga a pensar sobre a literatura e sobre a escrita. Então é um livro que eu recomendo, né? Que seja lido, que você se embrenhe também por esse universo tão criativo e original do Não Está Mais Aqui Quem Falou. Eu lembro de um poema que eu escrevi com oito anos. Meu pai e minha mãe vieram do Rio de Janeiro e trouxeram o disco Construção, do Chico Buarque, que eles tinham ido ver o show lá no Rio. E eu li a música Construção, que ela é toda construída com palavras que vão se alternando de lugar. E eu fiquei tão encantada com essa possibilidade de ir trocando as palavras de lugar, as mesmas, que eu fiz um poema, musiquei também, semelhante estruturalmente ao Construção, do Chico. E eu lia muito e tentava imitar os poetas que eu gostava. Eu gostava muito de poesia. Então eu escrevo desde muito pequena, sim. E daí, quando que veio a certeza de querer ser escritora? De querer ser escritora, eu acho que desde muito cedo também. Desde os 11, 12 anos. Mas de eu me aceitar como escritora só depois que eu publiquei o meu primeiro livro, que foi muito tempo depois, quando eu tinha 43 anos só. Eu sou uma autora tardia. Pra mim foram várias dificuldades que me impediram de publicar o primeiro livro, que fizeram com que eu demorasse tanto pra publicar. Teve várias dificuldades circunstanciais, de eu ter me casado muito cedo, e de ter tido dois filhos, de trabalhar em muitos lugares simultaneamente. Então eu praticamente nem tinha tempo de me dedicar à escrita. Então acho que essa foi uma das razões, talvez a principal. Mas a outra, eu acho que é isso que você disse, que eu sempre idealizei tanto o ofício de escritora, como eu sou uma leitora precoce. Eu leio muito, desde muito pequena. Pra mim os escritores são heróis, pessoas inalcançáveis, eram pelo menos. Agora não mais, porque eu faço parte de uma comunidade de escritores, e eu sei que são pessoas normais. Mas não eram, e eu, se eu escrevesse, eu queria escrever, sei lá, como Guimarães Rosa, como a Clarice Lispector. Então eu não achava que aquele monte de papel reunido que eu tinha guardado na gaveta era o suficiente pra eu publicar ou pra eu dizer que eu era uma escritora. Eu tive várias influências muito importantes. Uma pessoal que me dizia que achava que eu tinha talento e que eu deveria me tornar uma escritora, que é o Agnaldo José Gonçalves, meu professor de literatura do Equipe, que hoje é professor de teoria literária em São José do Rio Preto. Um grande estudioso, um grande teórico, um grande professor, minha inspiração, e um grande escritor também, muito bom poeta. Então ele foi, na adolescência, a minha inspiração. Na USP, o Alcides Vilaça, não que ele tenha me dito, você vai ser uma boa escritora, nada disso, mas ele como professor, ele é tão bom professor, e ele faz análises tão maravilhosas de poesia e de prosa, que ele me encantou demais. Mas até para eu me tornar crítica, e também me influenciou muito na forma de dar aula. E eu fazia trabalhos que ele gostava, que também me deram confiança. Depois o Zé Miguel, também, que foi meu orientador no mestrado e no doutorado, o Zé Miguel Wisnik, também me deu muita força e confiança. Foram pessoas que me marcaram muito. Eu não tenho hábitos regulares, não, em nada na minha vida. Só o que é compromisso marcado fixo, aí sim eu cumpro. Mas caso contrário, as coisas que eu não tenho compromisso, eu não tenho horário, não tenho lugar, é onde for, o horário que for. Eu não escrevo todo dia. Não? Não. Você tem diário? Tenho. Esses caderninhos, né, onde eu anoto as minhas coisas. É um tipo de diário. Não é diário onde eu fico falando tudo que eu fiz durante o dia. E não escrevo todo dia. O que eu faço é que, quando eu tenho um novo projeto de livro em mente, eu pesquiso bastante para poder escrever. Agora, por exemplo, eu estou com um projeto de livro em mente e estou lendo, 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 e estudando essas leituras e anotando, mas não estou escrevendo nada. Assim, eu tenho alguns desejos para a minha escrita. Eu quero que ela não seja convencional. Eu quero poder trabalhar a partir de um sentido de perturbação da linguagem, de uma linguagem que provoque no leitor um sentido de inauguração, de renovação lexical, de que ele reconheça as palavras como se ele estivesse entrando em contato com aquelas palavras pela primeira vez. Então, uma pesquisa profunda com as palavras. Um desejo de confundir o real e o não real, o real e o ficcional, de permitir que o real entre no ficcional e vice-versa. Então, de forma a fazer com que as pessoas não saibam muito bem se os textos são verossímeis ou não. Eu sou muito defensora da ética do escritor, da ética do crítico, da ética do professor. A ética do escritor. A responsabilidade que ele tem com o novo. Isso é uma coisa que eu aprendi com o Milan Kundera, nos livros teóricos do Milan Kundera, que eu acho que o Milan Kundera é melhor teórico do que o escritor. E tem um livro dele em que ele fala isso justamente. O que é esse novo? Não é o novo a qualquer preço, não é o novo pelo novo. Mas é a possibilidade que só a linguagem literária tem de fazer com que as pessoas redescubram aquilo que elas já conhecem por causa da novidade que a literatura apresenta, por causa da novidade com que a literatura aborda a linguagem, trata a linguagem de um jeito que faz com que aquilo que o leitor já conhece, o mesmo, se torne outro. Sabe? E isso é responsabilidade do autor. Ele não pode se repetir. Ele não pode repetir o que já existe. E ele não pode ceder às convenções, ceder à facilidade, ceder ao conforto, ceder ao que ele imagina que vai vender. Porque esse olhar novo amplia o horizonte interno do leitor, sabe? Faz com que o leitor, como o Bandeira fala em um dos poemas dele, faz o leitor, satisfeito de si, dar o desespero. É isso que é. Ele fala, o poema deve ser como a nódoa de lama no brim branco. Sai uma pessoa com um terno novo de brim branco, passa um caminhão e espirra uma nódoa de lama no brim dele, ele fica sujo. É isso que a literatura deve fazer. Sujar o brim branco das pessoas. Deslocar as satisfações das pessoas. Perturbar. Perturbar e ampliar a capacidade de tolerância ao outro, de recepção do outro. Quando eu escrevo, acho que a angústia ajuda muito para mim, para escrever. Até teve um livro que eu escrevi, o Iris, que eu já tinha terminado de ler o livro, tinha terminado de escrever o livro e não tinha ficado satisfeita com o resultado. E foi num momento de muita angústia por eu não estar satisfeita com o resultado e que eu estava chorando desesperada por ter passado tanto tempo escrevendo e não gostado do que eu fiz, que eu escrevi um desabafo sobre o que eu estava sentindo e esse desabafo acabou se tornando a primeira página do livro e o livro inteiro foi reescrito com base nesse desabafo desesperado. Então, eu tinha ali o esqueleto do livro, o osso do livro, digamos assim, e aí ele foi, ele recebeu uma tinta de angústia. E aí ele... Deu o tom. Aí eu gostei. Enorme, gigantesco. Eu sou uma... Eu digo isso também para os meus alunos, nas minhas aulas. Escrever é roubar, né? O Cortázar falava isso, quem é ruim empresta, quem é bom rouba. E escrever é roubar, é roubar. É saber roubar. Saber roubar e saber combinar os roubos. Porque a escrita é simples. É uma combinação original. É você combinar aquilo que você lê, as referências tuas passadas e presentes. O segredo da escrita original é essa combinação das referências pessoais, das histórias em quadrinhos que você leu, das propagandas que você via quando você era pequena, do Silvio Santos, e ao mesmo tempo da alta literatura hindu, com, sei lá, bruxaria, que é o que a Clarice Lispector fazia. Eu copio muito, eu fico lendo e copiando os trechos que eu gosto, copiando, às vezes eu termino de ler um livro, abro um caderno e vou copiar todos os trechos do livro que eu anotei, para aquilo ficar mais bem fixado na minha memória, no meu corpo, na minha mão, para que quando eu escreva, aquele volte pelos meus dedos, porque eu já conheci como é escrever aquilo. Então, copio muito e me inspiro muito nas novidades que eu leio, nos procedimentos que eu reconheço nos autores e tal. e vou combinando, assim. Agora, minhas referências mais importantes... Ah, você falou a Clarice, Guimarães... O... Guimarães não, sabe? Não. Eu amo, 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 mas eu não acho que eu tenha... Não é da família. Não é da família. Não acho que eu use nada, assim, dos recursos que ele usa. E o Borges, sim. O Borges... Dizem, as pessoas dizem que sim. Então, sim. Embora eu não vá atrás disso, assim. A coisa de brincar com o real e o ficcional, acho que é bem borgiano. Mas eu acho que é mais do Calvino. Que eu acho que eu... É... Que ele é mais uma referência para mim do que o Borges, o Calvino. Eu adoro também. Adoro, adoro. Aquele livro Cosmicômicas, para mim, é uma coisa, assim. Ah, eu gosto muito de filosofia e de teoria literária. Então, são referências também que eu tenho. Gosto muito, te falei, né? Do Manuel Bandeira, do William Carlos Williams, do Cummings, da Emily Dickinson. Eu sou muito influenciada por poesia. E você lê bastante os contemporâneos, né? Ah, sim. Também adoro. Que também é uma coisa que nem todo autor contemporâneo faz. Os autores vão buscar os clássicos, ou... É. Ah, mas assim... Esses escritores que moram em São Paulo geralmente gostam de ler uns aos outros. E é muito legal também que tem vários que chegam para você e falam, ó, não gostei. É muito bom isso, né? Não vou sair por aí publicando falando mal, mas, ó, não gostei. Adorei todos os livros, mas esse não está bom. Então, isso é super importante para nós. Ouvir dos colegas do que gostaram, do que não gostaram. Então, isso rola também. Sim. E a gente tem esse respeito, uns pelos outros, de ler o que o outro escreveu. Eu, pelo menos, faço questão. Quando eu parei de dar aula em ensino médio, de literatura, eu comecei a dar aula de escrita na Casa do Saber. Deu muito certo. Deve uma mudança. Sim, é muito diferente. É muito diferente, mas me dá muito prazer também. Porque tem um retorno em termos de você ver a transformação no aluno muito mais claro do que ensinando literatura. É muito legal. Mas eu não parei de dar aula de literatura também, porque na escrevedeira, de vez em quando, eu dou aula de... Formar o escritor, não sei, talvez não mesmo. Mas quem procura cursos de escrita são pessoas interessadas em escrever. Não é qualquer pessoa. Ah, não gosto de escrever. Me ensina a gostar de escrever? Não. Não tem. Quem vai procurar é porque gosta. Quem gosta, já escreve, já tenta, gosta. Lê. Lê, né? Aí, não é questão de você formar. O escritor. A pessoa... É questão de você aprimorar e fazer com que a pessoa vá conhecendo quais são os seus hábitos, como é a sua linguagem, de ir corrigindo os seus problemas, de ir entendendo quais são os seus problemas, de ir dando fontes de estímulo, que é o que todo escritor precisa para que ele não pare de escrever, de ir ensinando técnicas as mais variadas que existem em escritores do mundo todo para que ele vá escolhendo. Ah, com essa eu me identifico, com essa não. Essa eu posso aplicar, essa daqui eu posso mudar um pouco. Sabe? E ir tendo uma interlocução, que é também o que todo escritor precisa. Uma comunidade de pessoas que estão interessadas nas mesmas coisas com quem você pode dividir o que você escreve, e uma pessoa mais especializada que lê o teu texto com atenção e diz isso não está legal, isso está legal. Então, ninguém pode ter nada contra isso. É tipo ter alguma coisa contra uma escola de violão. Sim, que eu gostaria de levar essa mensagem, que é uma mensagem de hospitalidade, de receber o outro como se ele fosse você. Não sei se eu consigo, mas eu gostaria de levar essa mensagem. Hospitalidade, para o Levinas, que é um dos meus filósofos preferidos, é o valor mais importante da humanidade, mais do que a liberdade. Eu ia falar da liberdade, no seu caso, da mensagem. Não. Então, para o Levinas, a hospitalidade é anterior à liberdade. Você só pode praticar a liberdade se você hospeda o outro, se você se abre para receber o desconhecido. É lindo, é lindo. Eu nunca pensei nisso. Então. A gente fala muito enxergar o outro. Não, não. Mas hospedar o outro. Hospedar, hospedar. Completamente diferente. É, porque quem hospeda está aberto para hospedar o desconhecido. Se você fala a minha casa está aberta, está aberta para quem pedir, está aberta para quem passar. E pode, às vezes, até ser teu inimigo. Mas você hospeda. E... A escrevedeira, eu acho que é um pouco nesse ímpeto de ser uma hospedaria. aberta para quem estiver passando. A escrevedeira. A escrevedeira. A escrevedeira. A escrevedeira. Legenda Adriana Zanotto